Oi pessoal, eu estou aqui na plataforma da Estação Mascarenhas de Moraes em São Vicente. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que está a fase de testes do VLT. Vamos lá? Eu estou aqui na cabine de formando com o nosso condutor, o Rogério. E aí Rogério, até onde a gente vai? Nós vamos na Estação Pinheiro Machado, lá no Canal 1 em Santos. Então bora lá Rogério! Esses painéis controlam a segurança do trem e dos passageiros. A gente está andando agora na velocidade limite de 30 km por hora. Nessa média, as pessoas levarão só 30 minutos para ir de São Vicente até a Estação do Porto de Santos. A gente consegue ver que junto aos trilhos foi tudo reurbanizado. Tem iluminação, áreas verdes. Olha só, os cruzamentos não têm cancelas. Os semáforos fecham automaticamente e o VLT passa rapidinho, em apenas 9 segundos e sem atrapalhar o trânsito. Durante todo o trajeto dá pra ver que tem várias estações. Quando o VLT estiver funcionando, o trem vai passar por cada uma delas em 3 minutos e meio, nos dois sentidos. E aí, curtiu? Até a próxima!